Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Espero que estejam a ter um ótimo fim de semana. Neste caso, um ótimo domingo. Hoje, no vídeo, estamos aqui porque, ao longo da semana passada, foram surgindo notícias de que uma celebridade americana se chateou, em particular, com paparazzis e com fãs que o abordaram de forma completamente despropositada. Quem é que foi essa celebridade? Tom Hanks, que, por sinal, até tem ascendência portuguesa. Daquilo que se sabe. Bem, para uma pessoa chatear o Tom Hanks é preciso um milagre, porque o homem é calmíssimo. A grande parte das vezes o vemos a interagir com outras pessoas e ele é super calmo, um senhor autêntico. E para ter sido importunado nesta ocasião, eu o deduzi, assim que vi esta notícia, pensei logo. Bem, o homem não deve estar mal aqui, quase certeza, mas deixei-me ver só para ter a certeza. Pá, e claro que fui dar uma espreita dela no vídeo e, claramente, percebo o lado do Tom Hanks, mas, como é lógico, quero passar-vos aqui o vídeo para vocês perceberem o que é que realmente se passou. Portanto, aparentemente, o Tom Hanks e a mulher dele vinham a sair de um restaurante em Midtown, onde foram, pronto, jantar, e à saída do restaurante foram abordados por uma manada de paparazzis e também por alguns fãs que queriam tirar fotografias com o ator. O que é que sucedeu? Isto que eu vos vou passar agora, portanto, vejam. O que é que você está fazendo? Bem, como vocês puderam ver, acho que é claro por este vídeo, que houve ali alguém que tentou ou que, pá, sem querer, empurrou a mulher do Tom Hanks e, obviamente, o deixou bastante chateado, como é de reparar pelo vídeo, e ele considera que o Tom Hanks, nesta situação, obviamente, tem toda a razão. Aquilo que eu estive agora a ver numa segunda passagem pelo vídeo foi que a pessoa que empurrou a mulher do Tom Hanks, na verdade, eu até pensei que fosse aquele miúdo que lá estava de azul, que estava a tentar tirar uma selfie com o Tom Hanks, mas, na realidade, quem empurrou a mulher do Tom Hanks, é pouco claro no vídeo, mas a mim parece-me que foi aquele paparazzi que estava atrás dele com o chapéu e os óculos de sol, em vez do senhor que era pai do miúdo que estava vestido de azul. Esse senhor também se aproximou demais, ambos se aproximaram e se debruçaram sobre a mulher do Tom Hanks e ela, obviamente, ia caindo ali. E, pá, eles chatearam-se um pouco, como é normal, numa situação como estas, porque não lhes dão o devido espaço. Portanto, aquilo que eu gostava de comentar no vídeo de hoje, de forma muito sucinta e rápida, é que, verdadeiramente, isto cá em Portugal nós temos poucos casos deste tipo de situações, pelo menos as celebridades em Portugal conseguem-se mexer relativamente tranquilamente, mas nos Estados Unidos e na América, realmente, as coisas são bem mais graves do que aqui. Neste caso, o Tom Hanks não há de ser o primeiro nem o último, a ser importunado por paparazzis e por pessoas a incomodá-los enquanto estão a sair de restaurantes ou na sua vida privada. Neste caso, isto acontece com inúmeras celebridades nos Estados Unidos. A TMZ é um dos maiores abutres deste tipo de filmagens, principalmente porque são eles, em grande parte, os culpados por este tipo de situações. Já os vi a importunarem o Kanye West, o Justin Bieber, pá, carradas de outras celebridades e temos as reações na internet a esses mesmos importúnios. Neste caso, o Tom Hanks até é um homem bastante calmo, daquilo que transparece, parece-me ser uma ótima pessoa e aquilo que eu vejo escrito online sobre ele parece-me ser uma ótima pessoa mesmo. E, pá, neste caso, chatearam o homem porque realmente a mulher dele ia se magoando ali no meio daquela situação e isto é completamente despropositado, ou seja, pá, as celebridades têm o direito ao seu espaço e as pessoas fazem as celebridades sentir que basicamente estão a pagar o preço da fama. Isto não é um preço, amigos. Isto é um castigo. Ter que viver assim é um castigo autêntico, ok? Vocês não poderem sair à rua sem serem quase que atropelados por uma multidão de gente a querer tirar fotografias convosco, que é ridículo. Pá, eu vi um vídeo do Ronaldo que me pareceu surreal aqui há uns anos em que ele nem sequer se pode sentar num café, a beber um café que tem 300 mil pessoas a irem lá chateá-lo. Pá, eu pessoalmente vejo isto, pelo menos no meu prisma. Por muito que eu quisesse tirar uma fotografia com uma celebridade, pá, eu ia respeitar o espaço deles. É, pá, eu vou-vos dizer, eu já pensei muitas vezes nisto que se porventura encontrar alguém que eu admire mesmo, eu vou esperar, e isso já aconteceu. Por exemplo, enquanto estive na RFM, enquanto estive lá a estagiar, eu conheci muitas pessoas que eu admirava enquanto atores, enquanto artistas, etc, cá em Portugal. Pessoas que representaram a minha infância, etc. E eu, aquilo que eu tentei sempre fazer foi, é pá, vou esperar que o programa acabe, que já não haja mais nenhum compromisso profissional e que eu possa chegar ao pé destas pessoas, abordá-las e dizer, neste caso, olha, o Unas foi uma dessas pessoas, fui ter com o Unas e disse, olha, Unas, gosto de ver o teu trabalho, aliás, até o tratei por você na altura, se puder tirar alguma foto comigo, ou se puder tirar uma foto comigo, agradecia, e ele tirou, tranquilo, como o Herman também, como outras pessoas tiraram as fotos tranquilamente e eu, pá, tentei ser o mais educado possível e respeitar ao máximo o espaço delas. Apesar de eu querer muito ter uma fotografia para me lembrar daquele momento, pá, uma pessoa tem que respeitar que são pessoas, meu, não são aliens, não são robôs, são pessoas que estão ali. Pá, e neste caso, eu sinto que, obviamente, em Portugal as coisas funcionam de uma escala diferente, mas eu vejo muito isso acontecer. Comigo, felizmente, as coisas não acontecem muito assim, felizmente, as pessoas que me abordam na rua abordam-me de forma super tranquila e muitos deles até têm algum, pá, até têm alguma vergonha de vir ter comigo e etc., mas depois lá vêm e falam comigo super tranquilo e eu, pá, neste caso, até acho que sou super acessível. Há o pessoal que vem ter comigo na rua para falar comigo sobre, pá, sobre gostar do meu canal ou tirar fotos comigo ou whatever. Eu, pá, sou sempre super acessível nesses casos. Mas, é pá, realmente eu consigo ver que há situações em que isto é extremamente desagradável, é pá, uma pessoa está na sua intimidade, está a jantar, está com amigos, está numa situação qualquer da vida privada e, de repente, aparece um bando de pessoas. É que se for uma pessoa, pelo menos eu reajo assim, se for uma pessoa a vir ter comigo e me pedir uma fotografia, eu o levo na boa e tiro super tranquilo. É pá, se forem 30 pessoas a virem ter comigo e isso não acontece, como é lógico que eu não tenho essa escala, mas imaginando, se calhar, um Rick ou um Ricardo Aruz Pereira estar a jantar num restaurante e ter 30 pessoas a irem ter com ele a pedir-lhe fotografias, é pá, é extremamente incomodativo. Portanto, eu percebo esse tipo de reação. Neste caso, o Tom Hanks, pá, nem foi isso. Foi só paparazes atrás dele a tirar fotografias e a atropelarem a mulher. É pá, é ridículo. Isto é completamente ridículo. E depois o vídeo continua com eles a dizer Ah, sorry about them. Sorry about them, Tom. What's the matter with these people? Não sei o quê. Do género. Ainda parece que estão a gozar com o acontecimento. Ainda estão ali a picá-lo. Do género. Ah, realmente estas pessoas, quando são eles que estão a fazer isto? Pá, é nojento. Felizmente nós não temos esta política. Eu não sei se mais dia, menos dia não vai aparecer. Pá, acontecem realmente coisas cá em Portugal muito graves com revistas cor-de-rosa. Eu já vi, já presenciei. De irem em funerais de pessoas e etc. Tirar fotografias à malta que lá está. Pá, é muito mau. É degradante. Mas não é a este nível nunca. Pá, não é a este nível nunca. Portanto, nesse aspecto eu sinto que em Portugal pelo menos estamos um bocadinho à frente. Mas, não sei até que ponto é que algum dia as coisas não vão chegar a este ponto. Qualquer das formas. Pá, mais uma atitude que eu, por acaso, li a notícia. E ao ler a notícia pensei O que é que será que o Tom Hanks fez? Coitado. Fui ver o vídeo. E percebi logo que o homem tinha toda a razão. Mas se calhar uma pessoa que não conheça o trabalho do Tom Hanks e que não o conheça como pessoa ou como... Pá, ou por ter visto vídeos, desculpem, dele ou saber minimamente alguma coisa sobre o Tom Hanks se calhar vai ler este título e vai pensar Olha, realmente mais uma celebridade a ser gana parvinho. Que é o caso do Justin Bieber. O Justin Bieber muitas vezes até nem tem reações nada desproporcionais. E a malta tira as coisas de contexto e vai dizer que ele foi arrogante e não sei o quê. Pá, man. Imaginem vocês viverem com estas pessoas sempre que vocês saem de casa sempre atrás de vocês a tirar fotografias. É nojento. É nojento completamente. Mas pronto. Pá, foi um tópico um bocadinho non-related. Eu vi esta notícia e achei que era um tópico giro para trazer para aqui. Principalmente para tentar passar a noção às pessoas que têm que respeitar mais o espaço dos outros. Não interessa se são celebridades ou se não são. Se a pessoa não está claramente a querer conversar convosco ou se está ocupada com uma coisa qualquer respeitem. Por norma, eu falo por mim eu acho que sou mais acessível porque compreendo que para algumas pessoas aquele momento significa muito. Eu, por exemplo, tenho um exemplo claro na minha cabeça que se alguma vez encontrasse o Daniel Radcliffe na rua neste caso o ator que faz Harry Potter eu ia-me passar da cabeça e logicamente gostava nem era de tirar uma foto com ele era de lhe dizer o que é que aqueles filmes significaram para mim da mesma maneira que se encontrar o Elijah Wood na rua também lhe vou dizer o mesmo. Porque, pá, esses filmes... esses filmes fizeram a minha infância portanto, marcaram a pessoa que eu sou de alguma forma e eu gostava de poder transmitir isso porque eu acho que isso é uma mensagem realmente positiva para eles do género o vosso trabalho marcou a minha vida pá, eu acho que isso é sempre agradável de se ouvir e, portanto, isso seria aquilo que eu queria fazer pá, se pudesse tirar uma fotografia com eles fantástico para me lembrar do momento claro que sim mas se isso fosse importuná-los de alguma maneira se calhar não me sentia bem percebem? E acho que é isso que todas as pessoas deviam pensar nestas situações mas pronto, só dar-vos aqui um chazinho Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta espero que tenham gostado se gostarem deixem o vosso like sigam-me nas redes sociais que estão todas embaixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer Mais uma vez, obrigado por verem o vídeo, malta vejo-vos no próximo amanhã Grande abraço Tchau, tchau